Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz Querer viver E o que é nosso está guardado em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cinco Tenho certeza Você pode me escutar Así que quando canto Ele Batendo